Você conhece as empresas júniores da UFSM? São sete empresas em Santa Maria e uma em Palmeira das Missões. Na série Startup Empresas Juniores, nós vamos conhecer todas elas. Mas você, sabe o que é uma empresa júnior e no que ela se diferencia em relação às demais? Uma empresa júnior se caracteriza por prestar serviços de consultoria nas diversas áreas do conhecimento sem visar lucro. Todos os membros da empresa são estudantes em formação universitária. O primeiro ponto é que uma empresa júnior não tem o fim lucrativo. Então, por mais que ela tenha um faturamento e ela cobre pelos projetos, o valor disso é bem abaixo do valor de mercado, de uma consultoria tradicional. E esse lucro obtido no valor dos projetos, ele é reinvestido na própria empresa. O segundo ponto é que o objetivo principal dela, diferente de uma empresa de mercado, que é vender um produto ou um serviço em específico, é a capacitação dos membros. Então, de certa forma, ela tem dois negócios. Um negócio é realizar um projeto de consultoria, um serviço que solucione um problema de uma empresa ou de uma organização de qualquer porte, e o segundo negócio é capacitar os membros por um período temporário. Então, diferentemente de uma empresa de mercado que trabalha para gerar lucro para os acionistas, uma empresa júnior, ela trabalha para gerar conhecimento para os membros da empresa. As empresas juniores fazem parte do movimento Empresa Júnior, o MEG, que tem como objetivo unir o ensino de sala de aula com a prática do mercado de trabalho. O movimento nasceu em 1967 na França. Hoje, no Brasil, é um dos movimentos mais fortes do mundo. Existe já há 25 anos no Brasil, e cada vez mais a gente vê um número crescente de empresas juniores aumentando, principalmente pelo fato de ser uma oportunidade para o aluno, ainda no período de graduação, desenvolver um conhecimento de modo aplicado. Diferentemente do que ele vê em sala de aula, ele pega aquela teoria em sala de aula e aplica num problema empresarial, tornando o aprendizado muito mais dinâmico, muito mais prático. O MEG brasileiro é composto por mais de mil empresas juniores, 14 federações estaduais e uma confederação nacional, a Brasil Júnior. A Brasil Júnior é a entidade representativa a nível nacional do movimento Empresa Júnior Brasileiro. Então, a gente considera que o nosso papel é dividido em cinco funções principais. A primeira dela é fomento e orientação de novas empresas juniores e novas federações. A segunda é a regulamentação do movimento, por uma questão de proteção, para que uma empresa de mercado não queira se configurar como uma empresa júnior para ter uma redução de impostos, por exemplo. A terceira é a questão de integração, integração do movimento entre as empresas juniores, entre os diferentes estados. A quarta é a questão de suporte, para qualificar a gestão dessas empresas juniores e federação. E a quinta e principal, como o próprio nome diz, de entidade representativa, é a função de representar o movimento frente a governo, frente a grandes empresas, frente a pequenas empresas, frente a instituição de ensino superior. Então, a gente resume o nosso portfólio de trabalho na Confederação Brasileira nessas cinco funções descritas. A Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio Grande do Sul, a Fegers, tem a missão de desenvolver e representar o MES de Gaúcho. A Fegers é constituída pelas empresas juniores do Rio Grande do Sul. São essas empresas juniores que colocam membros na diretoria e são esses membros que trabalham para o desenvolvimento do movimento Empresa Júnior no Estado. As ações que ela desenvolve são basicamente em prol das empresas juniores, então, para promover o desenvolvimento e para dar todo o suporte dessas empresas juniores no Estado. A gente trabalha na rede do movimento Empresa Júnior, formado pela Brasil Júnior, pelas federações e pelas empresas juniores. Estando nessa rede, a empresa júnior consegue trocar mais informações e, consequentemente, ela consegue se desenvolver internamente. Então, um dos principais benefícios para a empresa júnior é ingressar nessa rede. Depois, é ter todo o suporte da federação, tanto em quesitos de regulamentação, quanto de comunicação, ou qualquer área da empresa júnior. A Fegers tem por objetivo conseguir dar um suporte em todas as áreas que a empresa júnior necessitar. Assim como as empresas convencionais, as empresas juniores possuem leis que regulamentam as questões administrativas. É função da Fegers garantir a regulamentação de todas as EJs do Rio Grande do Sul. Apesar de nós levarmos o nome Empresa Júnior e todo um conceito sobre Empresa Júnior, nós somos instituições sem fins lucrativos. E existe toda uma regulamentação vigente no país para esse tipo de instituição. Então, é dever da federação garantir essa regulamentação das suas empresas juniores. Esse é um dos primeiros critérios. Segundo critério é a empresa júnior ter processos organizacionais internos. Ou seja, ter uma gestão equilibrada, ter uma diretoria estruturada, ter um processo seletivo que vai julgar quais são os membros que vão entrar na empresa júnior, quais são aptos a ingressarem nessa empresa júnior. E, por último, critérios de qualidade para com os serviços prestados. De certa forma, o movimento vem crescendo bastante. A gente observa que, fora dos estados tradicionais, hoje a Brasil Júnior tem 14 estados com federações que são confederadas, principalmente no Sudeste, Nordeste e Sul. Tem alguma expansão para o Centro-Oeste e alguma expansão para o Norte. E o que a gente observa é que, nos últimos anos, o movimento empresa júnior teve um crescimento muito grande. A nível de organização, de confederação, o movimento ainda é recente no Brasil. A confederação brasileira tem 10 anos e o movimento já existe no Brasil há 25 anos. Então, a organização entre as empresas juniores, entre as federações, entre a própria confederação, ela se deu muito a partir dos últimos anos. E isso fez com que, hoje, o movimento tenha uma crescente e uma maior representatividade frente à instituição de ensino, frente ao governo, frente a micro e pequenas empresas e frente a grandes empresas. Acho que é interessante destacar, principalmente para o público de fora, que está começando a compreender um pouco melhor o movimento empresa júnior, o tempo médio de permanência que a gente tem é de universitário dentro do período que ele passa pela empresa júnior. Hoje, no Brasil, esse tempo médio de permanência é um ano e seis meses, ou seja, é um ano e meio de trabalho que o universitário passa, em média, no Brasil, trabalhando de forma voluntária, sem ter remuneração financeira disso dentro de uma empresa júnior. A gente vê esse número como sendo muito positivo, porque a gente vê muitas empresas trabalhando e achando que a remuneração é o principal argumento para trazer um talento para dentro da sua empresa. E o que a gente observa é que no movimento da empresa júnior, apesar de não ter remuneração nenhuma, e às vezes os mesmos acabam arcando financeiramente, para trabalhar na empresa júnior, a gente consegue ter um tempo médio de permanência, que é muito positivo, de um ano e meio do período que se mesmo trabalha durante a graduação. A organização entre empresas juniores, federações e confederação é bastante recente. Ao se organizar, o movimento cresceu e ganhou visibilidade, tanto em instituições de ensino, quanto em pequenas e grandes empresas. Então, de modo geral, a avaliação que a gente tem é positiva, tendo em comparativo em algumas outras regiões do mundo, onde a gente tem empresa júnior, principalmente na Europa, onde a Confederação Brasileira tem uma proximidade muito grande com a Confederação Europeia, a gente vê que as empresas juniores brasileiras não deixam nada em perder, tanto em qualidade dos projetos realizados, tanto em qualidade de gestão interna, e principalmente em qualidade dos membros que são formados. Então, são pessoas que realmente têm um diferencial no período acadêmico, que conseguem desenvolver isso e depois acabam saindo do movimento de empresa júnior e fazendo a diferença, seja abrindo uma empresa, seja trabalhando como docentes, como políticos, empreendedores, executivos, enfim, independente da carreira que elas seguirem, elas acabam desenvolvendo alguns diferenciais no seu perfil a partir da experiência que elas tiveram na empresa júnior. A proposta do movimento é mudar a realidade brasileira através do empreendedorismo. Esses números, eu acredito que mostram que o movimento se propõe a gerar um impacto na sociedade através do conhecimento, através da formação de pessoas e principalmente através do trabalho voluntário, porque todos esses membros que passam um ano e seis meses na empresa não têm remuneração e fazem porque realmente acreditam no que estão fazendo e acreditam que isso gera um benefício pessoal. Então, esse é um número a ser destacado, eu acho que é um número que é muito expressivo para quem não conhece muito a empresa júnior e talvez tenha interesse em participar, eu acho que serve como um ótimo argumento para participar porque realmente vale a pena. Primeiramente, é promover a motivação dos membros e também o conhecimento da empresa júnior, disseminar o conceito de empresa júnior, porque cada vez mais os alunos têm interesse de formar uma empresa júnior e a federação, então, dá todo um suporte em quesito de regulamentação, de estruturação da empresa júnior. Assim como as empresas convencionais, as empresas júnior possuem leis que regulamentam as questões administrativas. É função da FEGERS garantir a regulamentação de todas as EJs do Rio Grande do Sul. São os universitários que vão sair para o mercado, então, promovendo esse espírito empreendedor desde cedo na universidade, essas pessoas já vão sair mais capacitadas e com uma visão de futuro melhor. Então, provavelmente, são elas que vão fazer a diferença no mercado de trabalho. No decorrer da série Startup Empresas Juniores, você vai conhecer as atividades que as empresas juniores da UFSM realizam. E no próximo programa, você vai conhecer a Projetar Júnior, empresa do curso de desenho industrial. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.